E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma seleção de jogos aqui do canal E pessoal, antes de começar a mostrar os jogos aqui pra vocês Eu tenho que apresentar esse aplicativo muito épico chamado OneFootball E pessoal, esse aplicativo é essencial pra quem gosta de futebol, cara Aqui você consegue receber todas as notícias atualizadas sobre futebol Tem também a questão de transferência aqui de jogadores Vou botar aqui na parte de partida onde você consegue ver as partidas que já aconteceram As partidas que ainda vão acontecer Como por exemplo aqui Temos 4 partidas hoje que vão acontecer, 4 partidas que já aconteceram ontem Deixa eu botar aqui também A gente consegue ver aqui, Brasileirão, Série A A gente consegue ver também o nosso time Por exemplo, eu posso estar vindo aqui na aba times e colocar em favorito aqui o nosso time Pra poder receber as notícias atualizadas sobre o nosso time Um exemplo aqui, eu vou botar Flamengo Vou botar aqui em favorito, vou clicar aqui E aqui a gente já consegue ver as notícias atualizadas Há 3 horas atrás aqui teve uma notícia nova Tem a temporada que a gente consegue ver Aqui também a quantidade de pontos que o Flamengo está Tem um elenco aqui também que a gente consegue ver os jogadores Enfim, vai estar na descrição, vai ser o primeiro link aí, beleza? Então vamos lá pessoal, pro vídeo Em oitavo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Police Car Off-Road Vamos lá começar então Esse game funciona da seguinte forma A gente tem um mapa imenso aqui pra poder estar andando Por exemplo, aqui tem a quarta missão Vamos aqui parar pra já começar essa missão Então pessoal, essa missão aqui é um pouquinho diferente Onde a gente tem que passar entre esses cones aqui Então por exemplo, aqui tem um cone aqui também desse lado E assim a gente tem que ir passando pessoal Até chegar o final da missão, beleza? Tem diversas missões aqui Tem missão que você tem que pegar bandido Cara, muito bacana esse game Lembrando que o download do jogo estará na descrição do vídeo Caso vocês queiram baixar, beleza? Então não esqueça de deixar o seu like E vamos agora então para o sétimo lugar Em sétimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Shaders E pessoal, aqui a gente tem o modo single player Tem o modo também local, network No caso, é pra gente poder jogar local com outras pessoas Vamos lá então começar Eu vou começar aqui a jogar com o bot Pra você entender como que é o jogo A gente começa aqui pessoal com esse personagem Eu acho que não tem como você escolher outro personagem Ou seja, outra skin Eita mano, já achei uma 12 aqui ó Vou pegar essa 12 Que eu acho um pouquinho melhor A gente vai andando aqui na fase pessoal A gente consegue ver aqui diversos inimigos também Nessa parte que eu tenho certeza que tem inimigo mano Aqui tem um ó Tem um aqui no canto Então a gente tem que matar ele aqui ó Pra poder conseguir mais kill Beleza? E assim é o jogo Cara, é um jogo muito bom Eu acho que vale mais a pena você estar jogando online com vários amigos Cara, assim que o jogo fica maneiro Enfim, terminando ele por aqui Vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar pessoal Temos o game chamado Sledge Vamos lá começar Ele é um jogo de recorde Cara, muito bacana Porém muito difícil mano Vou mostrar porque que é um jogo difícil Começamos aqui então E qual é o nosso objetivo cara? A gente tem que desviar de todos os obstáculos Que aparecem na nossa frente Só que os obstáculos são muito Sei lá, muito perto do outro cara Então é muito difícil você estar desviando aí Beleza? Isso torna o jogo um pouquinho bacana Nossa, acabei quebrando o bagulho velho Mas é esse daí o game galera Conforme você for passando Vai ficando muito mais difícil Como por exemplo essa parte aqui Consegui Nossa mano Foi muito triscado Boa, boa Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue bater O nosso próprio recorde Boa Ah mano Acredito que a gente bateu nessa pedra Enfim Esse daí o game Vamos agora para o quinto lugar Em quinto lugar pessoal Temos aqui o Super Toss The Turtle Neste game pessoal A gente tem que lançar uma tartaruga Fazendo com que ela consiga bater A meta de metros Mano Como por exemplo aqui Eu vou botar pra cima E ali eu vou tentar botar na força máxima Vamos ver se vou conseguir Boa Foi quase Vamos lá Tirando ó A gente tem 3 tiros aqui com pedrinhas Pra poder estar tirando Nessa tartaruga Assim ela está pegando uma distância maior Como a gente pode ver aqui E tem uns obstáculos também Cara No meio do caminho Que você não pode bater Se não diminui a sua velocidade Então esse é o objetivo do jogo Pessoal Se eu conseguir aí Está botando uma distância maior Para a sua tartaruga Então terminando ele por aqui Vamos agora para o quarto lugar Em quarto lugar pessoal Temos aqui o Mad Dragon Defense Vamos lá começar E pessoal Esse daqui é um jogo muito épico É um jogo muito diferente Vamos lá começar então Eu estou aqui na terceira fase Eu não sei Como que vai ser essa terceira fase Começou aqui então Pessoal Como a gente pode ver A gente tem 4 dragões aqui Que a gente pode estar usando Vai Carrega Carrega Boa Deixa eu conseguir atirar Lá na parte de cima Cada dragão Tem um tipo diferente Como vocês podem ver Tem esse dragão aqui Que é da parte de baixo Que tem um olho meio laranja Com ele você consegue atirar Nos soldados que vem Na parte de baixo E com o dragão azul aqui Que tem um olho azul Você consegue atirar Nos que vem em cima Com balões E o seu objetivo É não deixar Esse soldado Chegarem até o final Conseguirem te matar Ou seja Destruir os seus dragões Enfim Assim você vai completando as fases Vai conseguindo liberar Os outros dragões Que faltam dois apenas Enfim Esse aqui é o game Então vamos agora para o terceiro lugar Em terceiro lugar Pessoal Temos aqui o Blade O Mortal Vamos lá começar então Uma batalha Eu estou aqui Na terceira fase Então vamos lá pessoal Esse aqui é um jogo de luta Pessoal Estilo Gladiador Onde a gente tem uma opção Aqui de defesa A gente pode esquivar também Do golpe do nosso inimigo Só que acontece Para você conseguir atingir O seu inimigo Você tem que pelo menos Esquivar uma vez Coisa que é muito difícil Para mim Não consegui defender Na próxima eu tento Boa Consegui defender Defendi de novo Mano é muito difícil Cara Boa Consegui aqui Dar alguns hits nele Boa Vamos lá dando hit Ele já defendeu Agora vai ficar difícil Boa Defendi Vamos lá tentar dar hit Droga Consegui defender Boa Boa Agora 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 é a chance Boa A gente tirou um pouco De dano dele Mas acho que a gente vai perder Porque a nossa vida Está muito no canto Muito Acho que a gente não vai conseguir ganhar Galera Boa Consegui defender Não defendi Nossa Perdi Enfim galera Esse aqui é o game Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o segundo lugar Em segundo lugar pessoal Temos aqui um game Que eu nunca trouxe no canal Que é o Frontline Comando 2 Vamos lá começar E galera Jogo aqui Não é um jogo novo Mas é um jogo muito bom Que eu recomendo demais Para vocês Eu estou aqui em uma missão Onde eu tenho que matar O alvo Vamos ver se consigo achar Esse aqui também não é o alvo Onde tem um alvo Aqui Esse cara é meio suspeito Ok Matar a primeira vez Então vamos lá Vamos tentar matar ele Boa Consegui aqui um tiro perfeito Foi headshot Se eu não me engano Isso daí Acho que eu consegui já completar Essa missão Consegui completar a missão Enfim Esse é o estilo do jogo O cara tem diversas missões aí Com tipo diferente Onde você tem que achar O seu inimigo Ou tem missões também Que tem diversos inimigos Para você estar matando Enfim Esse aqui é o game Então vamos agora pessoal Para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui o game Chamado Rangel Sniper Vamos lá começar Tem aqui mira mecânica Tem esse tipo de mira Que a gente pode escolher E galera Esse aqui é um jogo Totalmente online Só para deixar bem claro Para vocês É um jogo Onde a gente tem que competir Com o nosso inimigo Vamos lá escolher Eu vou escolher aqui Esse mesmo local Começando aqui então pessoal A gente tem 5 tiros Para poder estar acertando A gente tem que conseguir aqui Um tiro muito bom Deixa eu ver Beleza Foi o meu inimigo primeiro Aqui na parte de baixo A gente tem um templo Para poder estar acertando Ali bem no meio Vamos ver se a gente consegue A pontuação máxima Boa consegui ele 10.1 Meu inimigo está ganhando Por um décimo Cara Vamos ver se a gente consegue Ultrapassar ele Vamos ver aqui Como que ele vai fazer Cara Se ele vai conseguir acertar Bem no meio Caraca mano Ele acertou muito bem 10.3 Vamos ver se a gente consegue Uma pontuação melhor Vamos ver aqui Calma Não consegui 10.1 de novo Ele está ganhando Por 3 décimos agora Faltam 3 tiros Será que a gente vai ganhar Eu acho muito difícil Agora está pior ainda Olha isso Está muito longe Muito longe Vamos lá Nos concentrar Para ver se a gente consegue Uma pontuação maior Calma Calma Nossa Foi perto 10.6 Mano A gente está ganhando Galera A gente está ganhando Estou com 30.8 Ele está com 30.3 Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar Acho meio difícil Mas vamos ver Beleza Ele não está conseguindo acertar a mira Ele acertou 8.1 Cara Foi uma pontuação boa Mas eu acho que a gente consegue Uma pontuação melhor Vamos ver Calma Nossa mano Acredito Foi um tiro muito bom Nós 9.2 Beleza O último tiro aqui A gente está com 40 A gente está com 2 pontos aproximadamente De vantagem dele Só que ele conseguiu 10 E nesse tiro é muito difícil conseguir 10 Galera Minha câmera bugou do nada Do nada por hoje filmar Enfim Não consegui mostrar o final Dessa partidinha para vocês Mas se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Se inscreva no canal Que é super importante Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais também Para dar aquela moral Beleza Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo